Fala, pessoal! Eu nem ia postar um vídeo hoje porque eu não achei, né? Mas esse vídeo aqui é pra acabar, né? Esse é pra acabar. O barbudinho envolvido no esquema e por medo dos stakes, rapaz. Que isso, barbudinho? Esse desvio aí de foco não funciona mais, né? Acusar alguém pra tirar o seu rabinho não vai dar. A gente meio que imagina o que aconteceu aí. Se isso vira tona, vai dar ruim pra muita gente. Se você ainda não é assinante do Revisto Oeste e puder estar dando essa força pra eles, chama lá no zap o atendimento. É bem tranquilo. E vamos pra mais um vídeo. Deixa o seu like se ainda não é escrito. Botão aí abaixo escrito inscreva-se. Estamos de volta com mais Oeste Sem Filtro e a informação de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou informações à fabricante sueca de aviões Saab sobre a venda de 36 caças militares Gripen ao Brasil. O contrato foi fechado em 2014, durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, por 4 bilhões e meio de dólares. A compra dos caças chegou a ser alvo de uma investigação da Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência, envolvendo Lula e o filho, Luiz Cláudio, em um dos desdobramentos da Operação Zelotes. A ação penal, no entanto, foi trancada pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Hoje, na entrevista que concedeu à rádio CBN de Fortaleza, da qual já mostramos alguns trechos aqui, Lula também comentou esse caso, foi questionado e acusou os Estados Unidos de interferência em uma decisão soberana do governo brasileiro. Vamos ver. Na verdade, eu não tenho conhecimento de como foi comprado o avião. O que eu sei é que a companheira Dilma comprou um avião que era, acho que mais econômico, me parece que mais barato e a manutenção custava menos. E é um avião de um conjunto de países. É um sueco que tem participação da Inglaterra, tem participação de vários outros países. E eu, sinceramente, acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão dos Estados Unidos numa coisa de um outro país. É descabida essa informação. Não sei qual é a informação que ele está pedindo. Também não quero fazer julgamento precipitado. Mas não tem sentido pedir informação de um avião que o Brasil comprou, pedir informação de um carro que o país comprou. Os americanos, na verdade, eles são meios remunistas. E aí, Alexandre Garcia, como interpreta, Alexandre, essa reação de Lula ao pedido de informações? Pois é, não é só ele que não sabe. Ninguém sabe o que quer o Departamento de Estado saber. O fato é que a nota da Saab diz isso. Olha, por razões de sigilo do contrato, não podemos tornar público. Mas estamos informando o Departamento de Justiça. Que seria o nosso Ministério da Justiça e Segurança Pública aqui, com FBI, CIA, sei lá. Todo mundo quer saber alguma coisa da compra de 36 Gripen suecos, por 4 bilhões e meio de dólares. É um dinheirão. É um negócio em que o inquérito da Operação Zelotes diz que o filho de Lula, Luiz Cláudio, teria recebido uma propina de 2 milhões e meio. Isso significaria uma interferência de Lula, um negócio para dar para a Gripen. Mas, enfim, o ministro Lewandowski trancou, suspendeu tudo, alegando que são provas imprestáveis. Depois ele virou ministro da Justiça, fez um rock com o ministro Dino. Agora, ele falou em Estados Unidos, lá no finzinho, parece que ele quis dizer, tem pensamentos diabólicos, algo assim. Sei lá, se não tem americano pensando nessa amizade toda de Lula e Celso Amorim com o Irã, sabe lá onde vão parar os Gripen, né? Sei lá. De repente, um pensamento diabólico lá nos Estados Unidos pode estar pensando isso também e querem ter certeza de que há garantias de que esses aviões e toda a aviônica desses aviões, que é mais importante que o avião em si, o avião é o hard, né? Tem o soft, que é o que vale mesmo num avião desse, se não está sendo compartilhado alguma coisa que o Irã depois possa usar contra Israel, já que nós não queremos vender munição para a Alemanha para não ser usada contra a Rússia lá na Ucrânia. Aí eu lembro, o ministro Múcio disse que tinha que garantir o fornecimento de fertilizantes pelo Putin, só que eu lembro que o presidente anterior foi à Ucrânia e foi à Rússia e conversou com os dois exatamente para manter, dos dois, o fornecimento de fertilizantes, de cereais, de coisas que a gente precisa aqui, para que a guerra entre os dois não nos envolvesse. Já a gente está... a gente não, o governo brasileiro está envolvido na guerra de extermínio, o novo holocausto que o Irã quer promover contra Israel. E, Ana Paula Henkel, será que vindo aí dos Estados Unidos esse pedido de informações tem alguma possibilidade de avançar esse caso? Porque aqui no Brasil, como a gente destacou no começo, a ação foi trancada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que hoje integra o governo, inclusive, as apurações não foram adiante. Será que nas mãos do Departamento de Justiça americano isso pode avançar, Ana? Vitor, o Alexandre trouxe exatamente o ponto que eu ia mencionar. Essas relações do Brasil, do Lula, com o Irã, são relações que andam perturbando um pouco aqui os americanos, porque, como eu mencionei num comentário anterior, o Brasil mandou um representante do nosso país, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a posse do presidente iraniano, e ali no parlamento iraniano, inclusive tem aquela foto famosa, né? Dois ali já foram eliminados, um líder do Hamas e um do Hezbollah, e o Geraldo Alckmin ali naquela foto, ali o parlamento iraniano gritava morte à América. E essa relação toda é claro que levanta suspeitas. Agora, recentemente, há mais ou menos uns 10 dias, duas semanas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob a administração Joe Biden, ou seja, inimigos políticos de Donald Trump, o Departamento de Justiça americano revelou um plano iraniano para assassinar Donald Trump. Houve uma longa coletiva de imprensa aqui do Departamento de Justiça, e claro, Vitor, que tudo isso vai fazer o quebra-cabeça. Está aí na nossa tela. O Brasil sendo representado ao lado do líder, um dos líderes dos hutis, um dos líderes da jihad islâmica, e o Nasrallah, que foi assassinado do Hezbollah, o Hamas também, que foi assassinado duas horas depois dessa foto ser tirada, e o Brasil nessa foto com terroristas. É claro que os Estados Unidos estão investigando, sim, até onde essas relações do Brasil com o maior financiador do terrorismo hoje no globo, que é o Irã, até onde essas relações vão, porque dentro desse contexto há também o que os americanos ainda não engoliram, os navios iranianos, os navios que são sancionados pelo governo dos Estados Unidos, os navios de guerra iranianos, que atracaram no porto do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado. Os americanos ainda estão muito interessados no que chegou no Brasil dentro daqueles navios, ou o que saiu do Brasil naqueles navios. Então, Vitor, são preocupações relevantes, porque nós não estamos falando apenas de intromissão de um país, os imperialistas, ianques, malvadões, nós estamos falando de um país que se preocupa com o maior financiador, repito, de terrorismo hoje no mundo, que é o Irã, grande aliado de Luiz Inácio Lula da Silva. Oi, Piotr. Vamos só colocar em outros termos também. Não são só os americanos que querem saber o que aconteceu na Operação Zelotes. Nós também. Aliás, nós estávamos neste caminho até que o ministro Lewandowski foi lá e trancou a ação. Nós também queremos saber o que foi, o que entrou, o que saiu desses navios iranianos. Não são só os americanos. Nós também queremos saber. Eu estou dizendo isso para que, daqui a pouco, é parte dessa imprensa que deturpa o fato, e dizer assim, olha, estão afrontando a soberania brasileira. Não, não estão afrontando nada, porque antes dos americanos queremos nós saber o que está acontecendo com essa história da Zelotes. Vale só lembrar, o Lula queria, na verdade, o Rafale. A escolha técnica da Força Aérea à época, eu me lembro que também tinha um F-18, acho que do Super Roller, da Boeing, que é a fabricante. Acho que ficaram três no final, né? O Rafale francês e o Gripen. O Gripen tinha transferência de tecnologia, uma parceria com a Embraer, era a escolha técnica dos oficiais da Força Aérea, além das questões de preço e tudo mais. Mas é claro que os americanos vão querer saber o que aconteceu mais, além da escolha técnica da Força Aérea, porque eles tinham concorrente naquele momento. Mas se tem propina paga, bom, e aí mudou o jogo, o jogo ficou injusto. Mas nós também queremos saber, isso é dinheiro público. Esses dois milhões e meio saíram da onde? Para pagar, supostamente, o filho do Lula. Agora a gente não sabe porque o ministro Lewandowski hoje, lá atrás, foi lá e trancou a ação, indicado pelo Lula, se não me engano, ao Supremo Tribunal Federal. Então, antes que comecem com essa falácia de que, olha, de novo, os americanos estão querendo ofender a soberania brasileira. Não, não, nós queremos saber antes, podemos contar para os americanos depois, mas esse é um interesse nacional, dos brasileiros, antes de qualquer outro interesse. É que aqui, né, a democracia do Supremo, da normalidade institucional, segundo o ministro Dilma Mendes, não permite que uma ação como essa seja investigada, de fato, como pode ser investigada e deveria ser investigada no país. Eu vou trazer um outro número, Augusto, sobre o Ministério da Defesa, antes de te passar, que é o seguinte, o governo Lula liberou 80 milhões de reais a pasta ao Ministério da Defesa para a repatriação de brasileiros no Oriente Médio. Segundo o levantamento do site Poder 360, o custo poderia ser três vezes menor caso o governo optasse por pagar passagens comerciais para os 3 mil brasileiros que estão no Líbano. Com base no preço mínimo de 7.200 reais encontrado para voos de Beirute a São Paulo, o valor seria de pouco mais de 21 milhões de reais. Mas até agora, 674 passageiros e 11 animais foram trazidos de volta em três voos de repatriação e a Força Aérea Brasileira informou que a operação continuará. Ou seja, o governo está fazendo o caminho mais caro nessa operação, né, Augusto? O governo consegue isso. Evidentemente, alguém está ganhando dinheiro, né? Evidentemente, quer dizer, não é, nós não somos suspeitos, nós não somos os que suspeitam profissionalmente das pessoas, né? Nós somos os detetives profissionais, nada disso, nada disso, é só uma constatação. Você pode, como foi apurado facilmente, você pode gastar X, uma quantia X, para trazer os brasileiros. Você gasta bem mais. Por quê? Eles são incapazes de comparar preços? Eles não fazem isso. Se não fazem, são funcionários que não merecem, servidores públicos, que não merecem ficar uma hora a mais, uma hora a mais no cargo que ocupam. Se sabem, estão agindo irregularmente. Agora, eles divulgam esses números e sem explicações, e não cobram. Eu acho que os deputados e senadores ainda não perceberam a importância do detalhe. Porque é ali que se revela a ladroagem, ali que se revela. Você não tem um petrolão por dia para descobrir, mas você tem vários, vários capítulos do que pode ser um novo petrolão a ser examinado todos os dias e denunciado. É isso. Agora são sete horas e dez minutos. É, pessoal, esse é o barbudinho e sempre jogando a culpa em outras pessoas, né? A culpa nunca é do senhor barbudo. Esse cara é demais. Esse barbudinho é brabo. Ele treina os caras para ser políticos. Ele treina os caras para desviar o foco. Saiba desviar o foco. Saiba julgar o oponente. O cara vem com uma verdade. O cara distorce aquilo e coloca o outro como culpado. O filho dele é acusado de receber algumas milhas de propina. Aí vem o ministro lá e faz o negócio desaparecer. Esse não é o amigo do amigo do meu pai, não. É outro, né? Faz o negócio desaparecer e o barbudinho coloca a culpa nos Estados Unidos. Do mesmo jeito que o sítio não é meu, o apartamento não é meu. Só tinha foto dele lá. Nome no barco. É assim que funciona o esquema ali em Brasília, né? E o barbudinho é o pai de todos. Quem diria, né? Vindo aonde ele veio e conseguir enganar tanta gente e manipular tantos políticos. Ele tem uma força de manipulação. Não é à toa. Olha o que ele conseguiu, velho. Tem que tirar o chapéu. Não falando que ele faz é certo, mas o que esse cara conseguiu fazer tem que tirar o chapéu. Ele dá pra comparar com o cara do bigodinho, né? Vocês vão entender aí. O cara do bigodinho. O cara do bigodinho também tinha esse mesmo estilo do barbudinho aí. Conseguiu manipular muita gente, conseguiu trazer muita gente pro lado dele. E no final ele fez o que fez. Arthur Lira diz aos ministros do STF que a Câmara não vai retalhar a corte. Esse cara aqui é um canalha, né, velho? Não dá pra entender isso. Gilmar Mendes diz que STF fez a política voltar a respirar ares de normalidade. Quais são os ares de normalidade? Porque não vi sair dessa normalidade, não. A normalidade deles é essa aqui. Porque não tinha nenhuma ameaça. Eles ficam falando que tinha ameaça, que tinha ameaça, mas nunca teve ameaça. Na verdade, a ameaça foram eles. Proibiram um monte de gente de falar e de fazer várias coisas, né? Isso aí a gente não esquece. Tá tudo na memória. Hoje aliada de Boulos. Já se negou a elogiar Geraldo Alckmin. Nem amarrado. Segundo turno em Aracaju, Emília Correia, PL 51 das intenções. 51%. André Fernandes, PL. Aparece à frente de Evandro Leitão, PT em Fortaleza. Paísa direita ganhando no Nordeste. Aí eu te pergunto, né? O que aconteceu em 2022? O que aconteceu em 2022, cara? Faz sentido isso? Não faz, né? Deixa eu parar por aqui. E aí